Imperatriz Neofondinense 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 O bar da lada, a porteira do destino, o seu destino no cavalo de chão. Agora eu vou julgar meu rei, injustiçado, minha justiça é lei. O inajoió, o mal no fico cheio, entra a rua, o cabeça feia. Não pode aderir, a fonte da fé, o recente da boca não é, nas mãos vai abastecer. Revolve a caça, o barão ao barói se afastar. Que coisa linda, que coisa linda, que coisa linda, a torre antiga, O bar do queixe, ó blá lá, eu vou agata y Buddha, nira-lis das águas que o chá No meu imará quem nasceu a pé, feito ouro, podro ar, meu imã. O dearlói se afastará, nira-lis das águas que eu chá la O meu imará quem nasceu a pé, feito ouro, podro ar, meu imã. Oi, salve, baba, salve, guarda com seu alado do povo do aê Oi, salve, baba, salve, as caras desse cortejo, seu assé vai valer Receito, receito e ganho no bar, tem cabelo na demanda, no caminho pra obar Por um milar, mandou a disfar, o fundamento do jogo de mar Incluída dá o fogo, deixou o tempone, é porra que tudo pode, lá para o meu favor Na gira do mundo, padeão, mas não brinca com o rei, não, tá extravendo e é seguro Arerã, arerê, pino de palma e carvão, que se lave sal, que é triste Arerã, arerê, pino de palma e carvão, que se lave sal, que é triste Arerã, arerá, a dor que parar derramou, é o fato do meu cristão O baralá da porteira do destino, seu destino no cavalo de jambô Aror, 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 amor, aror e rel 22% E o injustiça, o Deus, justiça, é o bem O inajoió, o mal no fim do checo, queda no outil, casa do fim Primeiro, não dê é�a, não dê é всего A ponte da fé, a gente na boca, o cavalo, o sonho viu realidade Nas mãos da erva-se, recorri a caça, o bairro, o alboróis e a paz, E a corrigia chapa, quando ela vê, a doce cantina, Joga pra si, ela entrou no ar, e teres nas águas que eu chamar, E a corrigia chapa, quando ela vê, a doce cantina, E a corrigia chapa, quando ela vê, a doce cantina, E a corrigia chapa, quando ela vê, a doce cantina, E a corrigia chapa, quando ela vê, a doce cantina, E a corrigia chapa, quando ela vê, a doce cantina, E a corrigia chapa, quando ela vê, a doce cantina, O sonho virou realidade, eu falei, hein?